Mestre Mestre Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás me vendo Lembro Que estás logo ali Na proa Do meu barco A dormir Eu sei que não estou Só E já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Que eu não vou mal pragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho Espera pra descansar Mas ouve agiu pra amar Sim, eu posso clamar Mestre Mestre Vem me ajudar Eu conto contigo Senhor Aleluia Eu sei que não estou só E já posso E já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Só porque estás comigo Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho Já tenho Vem pra descansar Mas ouve agiu pra amar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem é esse que até o vento O mar me obedece Vem é esse que o pena Vem me ajudar E milagres acontecem Jesus Aleluia Senhor O teu nome toda língua confessará Jesus Jesus Pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Jesus Até o vento se cala Pra ouvir Tua voz Posso clamar Eu 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 posso clamar evcém VOCÊ Eu posso clamar Eu posso clamar Eu posso clamar Aleluia Só porque estás comigo eu posso clamar Só tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que vem, querido Vem me ajudar